Bom, gente, agora a gente vai falar sobre orçamento versus valor de produção. A Elisa, que vem acompanhando a gente também há dois anos, e é uma super produtora aí, além de ter 15 anos de experiência na área de cinema, com produção, roteiro, direção, distribuição, exibição, e ela participou do Central do Brasil, Festival de Berlim. Está lendo isso muito mal, vou falar eu, entendeu? Por favor, que eu sou essa melhor, eu detesto apresentar os outros. Mas eu quero dizer que ela também ganhou um pitch, para a nossa honra também, participou de um pitch do BNDES. Não, foi do FSA. FSA. Então, parabéns para você também. Muito obrigada. Eu também, às vezes, estou aí, às vezes, estou aqui, assim, a gente vai vivendo. Posso começar? Pode. É bom, porque a Elisa é... Sou nada, gente. Mentira, isso é intriga da oposição. Essa nossa palestra aqui é mais sobre valor de produção do que propriamente. Não vamos entrar em orçamento de ninguém, não vamos falar nada disso. Queria contar só uma historinha de início, que era o seguinte. Há muitos anos atrás, eu dirigi um filme chamado Manobra Radical. Eu peguei esse filme, botei de baixo do braço e fui para o mercado de Cannes para vender. Eu achava que eu ia vender o filme para o mundo inteiro. Naquela época, eu era diretora desse filme, também fui produtora, fui as duas coisas. Mas ser diretora, para mim, foi uma coisa, assim, muito rápida. Não é a minha, eu não sou diretora, não tenho perfil. Mas lá em Cannes, tinha lá um stand do Brasil, na época, enfim, nem me lembro mais quem é que organizava aquilo lá. Se era o final da Embrafim, se era o cinema do Brasil, enfim, uns três stands depois do nosso stand brasileiro, tinha um stand de um dinamarquês que tinha um filme. E aí tinha um telão assim, e passava no telão cenas do filme dele. E tinha duas cenas, várias cenas, mas tinha duas cenas espetaculares. E eu andava para lá, parava e ficava assistindo. Andava para cá, parava e ficava assistindo. Até uma hora que eu elogiei, tinha um produtor, devia ter o dobro da minha idade na época, e eu elogiei a cena achando que era uma superprodução. E o produtor me deu uma pequena aula, sem querer, né? Dizendo o seguinte, que não, que eu estava enganada, o filme dele era um filme pequeno, e que a única cena de produção que tinha era aquela ali que eu estava vendo. E naquele momento, ele me deu a primeira aula de valor de produção. Ou seja, onde é que dentro de um roteiro, dentro de um filme, nós vamos ganhar valor de produção, independente se é um documentário, se é uma ficção, se custa um ou dois, ou três ou dez. Então, essa conversa aqui que a gente está tendo de valor de produção é justamente isso. Quantos aqui são produtores? E quantos são diretores? Empatou. Então, essa coisa do valor de produção, e vou aqui falar um pouco, já que o Canuto aqui falou muito sobre conteúdo, falou muito mais para diretor do que para produtor, eu vou falar agora um pouco mais para produtor do que para diretor, se bem que eu, diretor, tenho que saber exatamente isso que eu vou falar com o produtor. Produtor e diretor são dois seres humanos completamente diferentes. Eles pensam diferente, eles agem diferente, e são essenciais um para o outro, hoje em dia. Produtor e diretor são complementares. Um não vive sem o outro, o outro não vive sem um. Então, nesses conhecimentos, os dois têm que ter. Mas o produtor, na hora que pega um roteiro desses que vocês têm, ou qualquer roteiro, ele tem que aprender a ler o roteiro com o olho de produtor, e não com o olho somente se o roteiro está bom, se dramaturgicamente ele está coerente, se não está, e tal. Ele tem que ter um olho, um olho de produtor, de saber interpretar, inclusive, o pensamento e as vontades do diretor. Porque o produtor não é um cara que fala não e sim, porque isso custa, isso não custa. O produtor tem que analisar a vontade do diretor, a criatividade do diretor, de um ponto de vista de produção. Porque cada ideia que o roteirista escreve, ou o diretor quer fazer, custa. Então, como é que nós, produtores, damos ao diretor condições dele fazer o melhor trabalho, ter o melhor resultado dentro do orçamento que nós temos, com um valor agregado, que é o valor de produção? Onde é que nós vamos gastar o dinheiro? Onde é que está a cena da pirâmide, lá da torre do filme dinamarquês? Então, antes de filmar, esse planejamento de gastos do dinheiro do orçamento, é fundamental. Para nós não botarmos dinheiro onde não vai aparecer. O dinheiro tem que estar lá na tela, ele não pode estar desperdiçado em nada. Então, a questão do valor de produção é justamente isso. Quando um diretor pede uma grua pantográfica eletrônica para colocar lá no sertão da Paraíba, que vem de São Paulo e vai para lá, e isso tem um custo de produção, a avaliação é se esse custo de produção vai dar um ganho de produção ao filme ou não. Vale a pena tirar essa grua de São Paulo e levar para o sertão da Paraíba, ou isso é um delírio do diretor, porque gostaria de ter um plano daquele, não vai adiantar nada, vai ficar uma coisinha pequenininha, e que não vai dar essa importância de estar na tela e parecer muito mais caro do que realmente é. E isto é um dos principais talentos do produtor, saber ler o roteiro, saber interpretar a criatividade do diretor para que isso junto nos dê um ganho de produção e isso não seja colocado fora. Vocês têm uma sorte com esse projeto, porque é um projeto que dá um dinheiro bom para fazer um filme desses, é um projeto que vocês não precisam se preocupar onde ele vai ser exibido, porque ele já tem onde ser exibido. Então, a única coisa que vocês têm que pensar é qual é o ganho de produção que eu vou ter com esse filme. Vocês estão em uma excelente posição nesse momento de produção. Vocês já têm o dinheiro, já têm o dinheiro, é só fazer. Então, como é que o seu filme vai sobressair mais do que o outro, ou todos vão ter o mesmo padrão, estamos falando padrão de qualidade, estamos falando de isso, vai desde a câmera que você usa, vai de equipamento, e vai de pensar a produção antes de partir para qualquer filmagem. Onde é? Cadê meu plano? Como é que vai ser esse meu filme? Qual é o diferencial de produção? Muita gente, às vezes, fala assim, nossa, aquele filme, bem produzido para caramba. Muita gente não sabe o que isso significa. O que é um filme bem produzido? Quando uma pessoa fala que esse filme é bem produzido, ele não está elogiando o diretor, está elogiando o produtor, que é um filme bem produzido, ou seja, ele, independente da qualidade artística do filme, ele tem uma qualidade de produção. Então, vocês, produtores, têm que cuidar desta parte, de dar a cara do filme, dar ao diretor as condições para você, produtor, ter poder, alguém falar assim, muito bem produzido esse filme aqui. Muita gente me pergunta, mas o que é ser bem produzido? Não sabe distinguir, qual é o trabalho do produtor aqui. O trabalho do produtor é um trabalho tão criativo quanto do diretor, de proporcionar, de dar este produto, digamos assim, produto de altíssima qualidade, e dar ao diretor as condições para que ele possa realizar artisticamente a coisa bem feita. Só isso? Não, acho que assim, agora eu acho que é um pouquinho de bate-papo de vocês, de a gente andar um pouquinho mais com esse assunto aqui. Uma das coisas importantes, eles falaram de planejar, é levar em consideração a questão dos acervos, porque é um custo bem alto, acho que quem já fez aqui a flora pode dizer, da custo da Otávio, o custo de outros lugares que vocês vão achar o acervo, então, isso é importante ver se consegue, não sei em que momento, mas planejar ver o custo, enquanto cada lugar sabe pelo menos quantos minutos vocês vão usar durante o filme. Eu ouvi aqui um comecinho do Ganuto aqui falando sobre, pô, vai entrevistar alguém, vai entrevistar em qualquer lugar, entrevista o cara num lugar bacana, tudo tem que ter esse pensamento de produção, eu estou aqui falando de um pensamento que o diretor, muitas vezes a gente pensa que é uma coisa só do diretor, mas não é não, o produtor chega e fala, está ruim aqui, meu amigo, meu diretor querido, vamos ali, mas ali tem que ter mais duas câmeras, está bom, vou te dar mais duas câmeras, porque eu vou economizar ali no outro negócio, parará, parará. Eu acho que a única, o que eu mais queria dizer aqui é o seguinte, produtores, afinem os seus olhares de produtor para os projetos de vocês, para esse aqui especificamente, mas porque é visível quando um projeto tem produtor atuante e o que não tem produtor atuante. Quem entende de cinema, olha e sabe. E quanto mais isso ficar claro na tela, mais essa divisão de o que é produtor, o que é diretor, qual é a participação de cada um neles, e o produtor, ele, como diz sim, e quando diz não, ele já sabe, ele já tem que saber qual é o dinheiro que ele tem, e no caso de vocês aqui é um dinheiro fechadinho, isso é fácil de administrar, porque não tem mais que captar mais e tal, é colocar a ideia, o roteiro, a ideia, dentro desse valor, desse valor total, e jogar na tela o produto melhor e mais bonito que vocês conseguirem. Essa coisa do acervo, sim, qual é a parte, dependendo do esporte, dependendo do roteiro de cada um, o que é que se tem de arquivo, o que é que não tem. Isso define um filme. Se vocês vão trabalhar só com arquivo, ou mais com arquivo, ou menos com arquivo, se vocês vão poder viajar, se vocês não vão poder viajar, eu não me lembro mais qual era o filme aqui, que tinha uma coisa dessa de viagem, e eu olhei assim e falei, não sei nem se foi selecionado ou não, não me lembro, mas eu falei assim, pensa, o que você vai fazer lá, não sei aonde, lá na Áustria, sei lá onde era, lá fora. Pensa se você vai, de fato, conseguir isso que você está esperando que você vai conseguir, porque eu olho assim, e as chances de você não conseguir são enormes. Então, primeiro, estude, ter a ideia de filmar não sei o quê, lá não sei aonde, é ótimo se funcionar. Então, quais são as chances de funcionar ou de não funcionar? Porque talvez esse dinheirão que você vai gastar indo para lá, você possa colocar em uma coisa aqui que vai te dar um resultado muito melhor do que você ir para lá, do que você ir para lá. Pensa em relação ao custo-benefício, custo-benefício de ideias, custo-benefício de filmagem. Isso vocês têm que sempre estar questionando, botando na berlinda, botando na berlinda, botando na ponta do lápis para ver o que é que, com o dinheiro que vocês têm, e o que é que vocês vão aproveitar mais. A gente, quando lançou esse edital no primeiro ano, a gente falou que o valor era 230, que a gente estudou isso antes, essa coisa de acervo e tal, que é a questão da memória. E a gente foi, o Ministério veio em cima, apertou o braço, mas é maior do que, de 26 minutos do que do Ministério, sempre 150, 180. Por que é tão alto assim? Daí a gente teve que embasar nesse sentido, exatamente por causa da memória, por causa do acervo. Aí, no outro ano, era, não, a Petrobras vinha cortar a verba, porque tinha que cortar, e ele falou, ah, então diminuiu o valor dos filmes. Eu falei, não, não dá para diminuir, porque a gente sabe, lógico, tem gente que faz, usa mais, usa menos, mas não dá para ficar, não é pobre o filme, porque não tem recurso para comprar a imagem. Então, é uma coisa que eu acho que vocês têm que pensar bastante quem vai fazer esse uso da compra da imagem. O padrão de qualidade da nossa televisão, estamos aqui falando de TV, vamos esquecer o cinema, e está altíssimo. Você tem que saber o padrão de qualidade técnica e o padrão de qualidade de conteúdo. Então, quando você vê uma coisa na televisão mal produzida e tal, está na cara, ou é por causa do som, é por causa da imagem, é por causa da... de uma certa pobreza de criatividade. Você vê na hora, pula a diferença na mesma emissora de uma coisa bem produzida e uma coisa mal produzida, uma coisa bem cuidada até uma coisa lambada, feita de qualquer jeito. Então, acho que esse valor de produção, esse cuidado, é uma questão do produtor e do diretor também, mas do produtor também, porque o produtor, ele cuida de tudo, desde o desenho do filme, até da criação, até o lançamento na TV ou no cinema. Então, essa parte é dele. Vocês, produtores, prestem atenção nisso. Perguntas? Quando você fala de produtor criativo, sempre pensa no... Eu tenho a voz grande, mas melhor com o microfone. Quando você fala de produtor criativo, sempre pensa no aspecto da produção mesmo, mas pode falar um pouco mais sobre a pós-produção em geral e quanto isso pode aumentar o valor do filme? Também, na outra pergunta que eu tinha, estamos falando muito do material de arquivo. Tem várias fontes diferentes e vários preços diferentes por uma fonte ou outra. Como pode-se escolher o melhor material, ao menos a custo-benefício, exatamente, dentro do material de arquivo? Obrigado. A escolha, vamos primeiro falar da pós-produção. A pós-produção é desenhada já antes de você filmar, ela já está desenhada. Porque, na hora que você vai distribuir os seus 230 mil reais, até para você saber qual é a imagem que você vai poder comprar, a tua negociação com a empresa pós-produtora já tem que estar feita. Você tem que saber quanto é a tua pós-produção, quanto é que você vai gastar com a música, quem é o teu produtor de finalização, se houver, como é que é. Então, o desenho do filme é daqui, amanhã, na hora que vocês assinarem, até a primeira cópia editada e aprovada. Então, a pós-produção, ela já está... Você tem que negociar ela. Talvez a última... Talvez a última parte que você vai definir quanto é que vai pagar seja exatamente a dos direitos. Depois que você souber quem é a tua equipe, como é que você vai pagar para a equipe, aqui de filmagem, o que você vai gastar aqui, como é que você negociou a pós-produção, pegou uma empresa ali de alguém que vai botar o nome lá de apoio e não vai te cobrar, sobrou dinheiro para as tuas imagens. E aí você vai poder usar imagens mais caras, um número mais variado, maior. Ou então, não, você não conseguiu uma negociação, a sua pós-produção é cara, porque tem que pegar esses materiais que são vários, de várias bitolas, de vários tipos de qualidade de imagem, e você vai ter que fazer uma correção de luz que vai te levar duas semanas, sei lá, estou chutando aqui. Então, isso vai te custar caro, então, você vai ter menos dinheiro para comprar as ideias. Então, o desenho de como você vai gastar o dinheiro é feito antes, depois da manhã, na quarta-feira, entendeu? Você começa a fazer as negociações com a sua equipe, com a sua câmera, eu tenho duas câmeras, então, não vou pagar a câmera, vai sobrar um dinheiro para comprar imagem, ou vai sobrar um dinheiro para eu viajar ali, não sei para onde. Então, esse desenho é feito antes de você se mexer. E aí você vai negociando e aí vai entendendo como é que você vai se virar ali dentro daquele 230. Aí você começa a negociar pelas beiras até chegar no teu ponto mais, qual é o ponto mais delicado financeiramente? As imagens? Então, você vai por aqui para saber quanto é que sobra para essa imagem.